Fala pessoal, beleza? Aqui é o AIT, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre Overwatch. A notícia de hoje, o que eu vou mostrar pra vocês é muito, mas muito interessante. E eu fiquei bastante intrigado com o que um jogador fez no Overwatch pra poder jogar. E eu vou mostrar pra vocês aqui direitinho o que aconteceu. Bom, você já imaginou você jogando Overwatch sem um controle no Xbox One ou no Playstation 4? Ou jogando sem mouse e sem teclado no PC? Bom, eu não consigo imaginar isso, seria bizarro. E um jogador conseguiu fazer isso, ele construiu um aparato ali, construiu uma mesa com nada menos, nada mais que fidgets spinners. Eu acho meio difícil você não saber o que é, porque isso tava na moda aí até um tempo atrás. Todos os vídeos do YouTube praticamente tinham alguma coisa relacionada com fidgets spinners. Hoje em dia até que diminuiu bastante essa moda, mas esse jogador fez sim um controle com fidgets spinners. E eu tô colocando aí na tela pra vocês, já a gameplay que ele fez. Ele é um streamer chamado Rudeisme. Ele fez uma transmissão de 4 horas na Twitch. Até ali embaixo tem o nome da Twitch e do Twitter dele, eu também vou deixar na descrição. Caso você queira acompanhar ele ou ver essa streaming completa, eu vou deixar na descrição tudinho. Então basicamente o que ele fez? Ele pegou uma madeira e fez ali basicamente o que parece um teclado. Só que ao invés de teclas, ele usou 5 fidgets spinners. E pelo que dá pra perceber na gameplay dele, um dos fidgets spinners que ele roda no sentido horário, é pra ele poder andar pra frente com o personagem. E se ele mexe o spinner no sentido anti-horário, ele fica andando pra trás com o personagem. O outro brinquedo, ele utiliza pra poder mexer na câmera, pra direita, pra esquerda e etc. E os outros 3, me parece que ele fez pra poder usar as habilidades. Um deles ele atira com o Genji, as shurikens, o tiro normal dele. O outro, ele utiliza o dash, pra poder dar uma escapada ou dar um dano extra. E ele também consegue usar o outro tiro do Genji, que é a shurikens que sai as 3 shurikens ao mesmo tempo. Uma coisa que eu não consegui perceber na gameplay dele jogando com spinners, é se ele consegue fazer pulos com o Genji, eu não percebi ele pulando. Então ele não deve ter configurado o pulo, e sim só algumas habilidades ali pra poder jogar com ele. Particularmente eu achei essa ideia sensacional, o cara inovou muito bem. Eu já tinha visto pessoas jogando com controles normais, jogando com os pés, né, controlando com os pés. Também já vi gente controlando até com os dentes, mas eu nunca tinha visto um controle com fidget spinners. Tem até alguns momentos que ele vai usar o ultimate do Genji, e ele fica todo atrapalhado, porque ele tem que andar pra frente, tem que usar a lâmina, tem que usar o dash. Ele fica todo atrapalhado com esses 5 fidget spinners que ele tem que controlar ao mesmo tempo. Então fica bem divertido assistir. Bom, mas e você? O que você achou disso que o jogador fez? Você gostaria de testar, tentar jogar com algum herói que você gosta do Overwatch com fidget spinners? Olha, eu já vou adiantando. Se você quiser fazer isso e jogar com a Symmetra, eu tenho certeza que você vai conseguir, porque a Symmetra é só segurar um botão e andar pra frente. Então ia ser bem fácil. Bom, eu vou deixar o link na descrição aí da Twitch dele e também da streaming completa que ele jogou com os fidget spinners. Se você gostou desse vídeo e quer saber mais sobre Overwatch e também sobre outros jogos, não se esqueça de se inscrever na Central e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu galera, tô indo nessa. Fui!